Paixões de Gavilanes, resumo do capítulo 5 Oscar encontra Gabi na estrada e lhe dá uma carona João David está almoçando em família e relembra o que seu bisavô disse sobre a vida de Rosário João avisa Eric e Leon que vai com eles até a delegacia para expandir suas declarações sobre o caso do assassinato do professor Helena desconfia se Oscar está dizendo a verdade sobre onde estava e diz que sente que ele está em busca de outra pessoa Helena pede um tempo para que ele possa pensar no que quer de verdade Oscar tenta convencer Helena de que a ama, mas ela não se sente segura Na delegacia, o delegado avisa João que Oscar está interferindo nas investigações Ele se defende dizendo que pode fazer suas próprias investigações Oscar pergunta ao delegado por que não procuram por Adela Félix fica nervoso e diz que a irmã não precisa de mais problemas O comissário pede que Oscar fique longe das investigações Gabriela pergunta a João David o que seu bisavô disse sobre Rosário Montes Gunter diz a Rosário que não há razões para que João David a busque Rosário diz a ele que não importa e reitera que ela mesma irá procurá-lo quando quiser Gabriela faz uma reunião familiar e diz que outro incidente como o de Rosário pode ser perigoso Gabriela conta a família que Rosário está abrindo um bar em um local mais valorizado de São Marcos Sara reclama com Gabi que ela tem mudado muito e que está relaxada e não a escuta mais Gabi aconselha a Sara que arrume um namorado Sara responde que não necessita de nenhum pretendente Oscar diz a Helena que quer se dedicar mais a ela e seus negócios Rosário pensa em João David e quer vê-lo novamente O carro de Rosário para na estrada André tenta ajudá-la mas não obtém êxito Oscar diz a Sara que quer recuperar a fashion moda Rosário descobre que André é filho de Franco Reis